Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não voltar Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Abra a janela e beija Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim O meu amor é a imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e beija A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando a gente andava nas estrelas Quando o tempo abri Abra a janela e beija Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Quando as luvas passam Quando o vento bate Abra a janela e beijar Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o meu amor E o meu amor é imensidão É imensidão É imensidão É imensidão